Fala americano, fala americana Royal Enfield, Rio de Janeiro Vendendo Super Meteor 650 No consórcio Hum, que história é essa? Fala americano, fala americana Tudo certo com vocês? Vamos bater um papo aqui nesse motovlog A bordo dessa Scrum 411 Meu filho, é Marlboro Man Seguinte Royal Enfield, Rio de Janeiro Anuncia Consórcio da Super Meteor 650 Inclusive com parcela e tudo mais Pra você ligar lá E fazer o seu consórcio Aí eu faço a pergunta, essa moto já chegou no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano Mas antes eu quero falar pra você, cara É o seu like, seu comentário, seu impulsionamento É a sua inscrição Que garante pro YouTube Que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma Então é o seguinte Deixa um like nesse vídeo aí, cara Se inscreve no canal Ajuda a gente a se manter aqui nessa Famigerada plataforma do YouTube E aproveita pra participar do sorteio Dessa Scrum aqui Que tá barulhenta, bichinho Meu Deus do céu Tirei a bolha aqui O mais fácil pra ver Tava dando muito Sei lá Não tava muito legal Então dessa Scrum 411 E também de um Classic 350 Zero, zero, zero Isso, fica no celular Aí não olha pra frente, não Tá dirigindo, falando no celular Tá certinho Bora, papai Bora, porque Tô com tempo pra ficar esperando vocês não De um Classic 350 Zero quilômetros Vamos lá Falar um pouquinho sobre isso aí Porque me chamou muita atenção Quando eu recebi num grupo de WhatsApp Um folderzinho, cara Da Royal Enfield Rio de Janeiro Três lojas Barra de Juca Acho que é São Gonçalo As três lojas que tem lá Não sei onde é que é exatamente E aí é o seguinte Os caras fazendo um consórcio De uma moto que não chegou Mas tá certo Pode isso, Arnaldo Porque é o seguinte Até onde eu sei Não se tem previsão Da chegada dessas motos Tá E não é uma informação Que é passada pela Royal Enfield Porque muito provavelmente Essa moto ainda está em fase de homologação Tá Na realidade Até liguei lá pra saber do consórcio E tudo mais E foi me dito que não Não se tinha uma previsão Da data de chegada Dessa motoca Papai Aí você vai engessar o cara Num consórcio Tá Esse consórcio Se o cara for contemplado Como é que faz antes Pega outra moto O consórcio não é pra uma moto só O consórcio ele é Um consórcio pra qualquer moto Porque é um consórcio da Demicom Que inclusive é apoiadora aqui do canal E a Demicom Ela trabalha com consórcio Pra qualquer marca Né Então isso aí Me pareceu Mais uma tentativa Assim de Surfar Num hype De uma coisa Que não aconteceu ainda Pra você Sei lá Fazer dinheiro Né É o que me pareceu Assim Não tô nem dizendo Que é certo Que é errado Tô dizendo que Eu achei estranho Cara Extremamente estranho Porque A moto não está aí Né E nós sabemos Que a moto vai demorar Aqui no Brasil Por quê? Por N motivos Que nós já falamos Nos vídeos anteriores Né Não é culpa da Royal Field É culpa do nosso sistema Burocrático Aqui no Brasil Principalmente O sistema de homologação Né Nós sabemos Que nós estamos Na fase Cinco Do Promote Promote Pra quem não sabe O que é É o nosso programa De controle Na emissão De poluentes Da atmosfera Que é Implementado Pelo Conselho Nacional De Meio Ambiente Conama E é regulamentado Pelo IBAMA Que é o Instituto Brasileiro De Meio Ambiente E Recursos Naturais Né E Muito possivelmente Né A Meteor 650 Ou Super Meteor Né Ela Não está Com o seu processo De homologação Completo Senão a Roy Já teria lançado Essa moto Eles não estão Segurando O lançamento Dessa moto Simplesmente Existe uma possibilidade Muito grande De que ela não Tenha sido homologada Ainda Ah americano Por que ela não foi homologada Por que Por vários motivos Porque estamos Na mudança De fase De promote Saindo da fase 4 Para a fase 5 E essa fase 5 É muito mais exigente Né Porque nós temos Um número Reduzido De laboratórios Que fazem homologação Aqui no Brasil A homologação Não é feita Pelos órgãos ambientais Ela é feita Por laboratórios Que são terceirizados Né Eu até falei isso No vídeo anterior E aparentemente Nós temos 6 laboratórios Aqui no Brasil Só Dos quais 3 deles Pertencem a marcas Exclusivas É um da Honda Um da Yamaha E um da Kawasaki Então você tem 3 laboratórios Particulares Para fazer Somologação Então muito Possivelmente A Meteor Chupou uma fila Super Meteor Né E com essa fase De mudança De promote Que você tem Uma exigência Maior Né Você começa O que acontece Gente Vamos falar bem Verdade O que vai acontecer Nós teremos A evolução Dessas fases Do promote A cada 10 anos Até o dia Que a emissão Nossa for zero Né Será o dia Em que Nós tivermos Os motores Totalmente elétricos O que eu acho Que não O que eu acho Que 100% Não vai acontecer No nosso tempo de vida Né Você vê ali A União Europeia Não A Inglaterra Que não faz parte Da União Europeia Já postergou A Como é que fala A extinção Dos motores É Os motores A combustão Que estava Para 2035 Já jogou Lá para frente Já viu Que não tem condição Né Aproveitar Até esse cancho Para falar De um assunto Importante Que é essa questão De extinguir Os motores A combustão Não tem condição Hoje Você não tem Um sistema Totalmente preparado Principalmente no Brasil Que é o país De terceiro mundo Para você ter Uma rede Que sustenta Veículo elétrico Não Eles estão vindo Que não tem condições Então A expectativa É uma A realidade É outra Tem reportagem E você está colocando Na tela Aqui Da Motorcycle News Que fala exatamente isso Primeiro ministro Da Inglaterra É essa realidade O que é esperado Não é o que acontece Né Você tem toda uma cadeia Que gira por detrás Dessa história toda E você não tem Um sistema Para você abastecer Essas redes Aí com Com o veículo elétrico Não tem Tem que preparar Isso aí Então não é assim De ser Ah vamos trocar Para a elétrica Acabou E aí Então existe Né Uma demanda De tempo Que vai Supraçar Tudo aquilo Que se espera É isso Que eu estou falando Né A mudança Da matriz Eu não estou dizendo Que não vai mudar Porque vai Já decidiram Isso aí que vai Agora a forma Que essa mudança Vai acontecer Ah meu amigo Aí já são Outros 500 Não vai ser No tempo curto Que a galera Espera que vai ser De qualquer maneira Supermeteor No Brasil É isso aí É Ah por que Chegou na Argentina Antes Porque a legislação Ambiental Lá é muito diferente Da nossa Ela é menos exigente Do que a nossa Assim como na Colômbia Assim como é No Paraguai Assim como é No Uruguai Né E em todos Os outros países Aqui principalmente Os latino-americanos Eles não tem A mesma Pegada Do Brasil Quando se trata Em legislação ambiental É diferente Principalmente Nessa de emissão De poluentes Sacou? Então ó Consórcio pra moto Que não chegou Papai Eu particularmente Pularia fora Beleza Chegou até aqui Deixe seu like Deixe seu comentário E ajuda a gente Aí papai Participa do sorteio Das motos Também Beleza? Boa sexta Pra vocês Bom final de semana E comenta aí No vídeo O que você acha Dessa história toda Bração Pra vocês Vamos subir Comigo aqui Né Estão chegando No final mesmo Só preciso ouvir O barulheiro Sobe papai Barulho Ó o rarlão lá Deixar as duas quietinhas Aqui pai Bora meu filho É nós